É, acho que é muito interessante ter isso aí dentro de nós, né, que é um evento muito legal, né, e pra todo mundo brincar, é uma coisa sadia, não tem violência, não tem nada, né, e a partir disso aí a música é o fundamental pra todos, principalmente pra cabeça, né. É, eu tinha vindo mais de uma edição, claro, eu tenho, até o sábado tem pagodeiro aí, né, tem, tem, claro, tem pagodeiro aí, mas eu gosto de tudo, que eu gosto, eu tenho paixão, eu sou pagodeiro, mas eu gosto de tudo. E a música Black tem essa, a gente faz essa viagem no tempo, né, os melhores nomes da música Black, aí tu pode aproveitar e relembrar, né, e as melhores músicas tem, né, com certeza, É, vai, com certeza, mas tem uns anos 80, 70 aí, né, às vezes no bairro aí, o bairro é muito gostoso, bom mesmo, até os jovens estão aí. Claro, como é que teu nome, meu amigo? Jorge, Jorge, obrigado pela tua colaboração no Instituto Federal e bom proveito aqui, hein. Ah, obrigado, comente. Tá certo?